E nós voltamos agora para falar sobre a violência no trânsito. Em Regente Feijó foi enterrado hoje à tarde o corpo de um motociclista de 33 anos que morreu no fim de semana após um grave acidente. O corpo de Lucas Rodrigues Dundes, de 33 anos, foi velado em Regente Feijó até às 4 da tarde. Ele foi vítima de um grave acidente no começo da noite de domingo, nessa saída da cidade, a Avenida Clemente Pereira, ligação com a rodovia Ângelo Rena. Segundo a polícia, o motorista de uma caminhonete tentou uma ultrapassagem nesse trecho e atingiu de frente a motocicleta. Lucas perdeu um braço e uma perna. Foi socorrido, mas não resistiu. Quem viu a movimentação do resgate se assustou. Pelo que eu vi, pelo estado da moto da vítima, a coisa foi bem feia. O motorista da caminhonete, um dentista de 55 anos, disse em depoimento que não viu a moto porque ela estaria com o farol apagado. Mas no registro da ocorrência, ficou detalhado que a tentativa de ultrapassagem foi feita em local proibido, de faixa dupla contínua. O homem que dirigia a caminhonete se recusou a fazer o teste do bafômetro. Foi levado à delegacia, onde passou por exame clínico, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi liberado em seguida. O homem que dirigiu a caminhonete,